E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Carro de Baixar Azular E hoje, olha só, Amarok que a gente tá, mano, Amarok muito legal Passei aqui no Poço da Convenência pra gente comprar aqui uma água Eita, calma, olha só a viatura Nossa, viatura, ele passou, então mais um, ó Então mais outra, vixi, acho que a cidade hoje tá molhada, hein Mas olha só, Amarok que a gente montou, velho Que Amarok linda Com as rodas do Golf Aro 22 E olha só o nosso Super Soul de Boche Vou até aqui abrir a lona pra vocês verem Olha só, que som top Cara, vou andar tudo fechado aqui E o pessoal, vou na casa de cada um Pra gente não tirar o super rastro que o pessoal tá lá com a Sabra G4 Qual vai ser o melhor carro? Esse aqui a gente vai ver agora, beleza? Vamos aqui ligar o carro Deixa eu ver, liguei, beleza Vamos lá ter a casa dos nossos amigos Que é lá na rua da Sabi Guys, beleza? Vamos aqui acelerando tudo, ó Vamos aqui virar agora aqui à esquerda Vamos virar agora então à direita Vamos ver qual caso que eu vou vir Ah, já tá ali, ó Ó, já tá todo mundo aqui Eu tô me lavando os carros E aí, Ismael, beleza, mano? Salve! E aí, firmeza? E aí, mano? E aí, beleza? E aí, essa Amarok tá top, hein, mano? Olha só, mano? Nossa, que legal Ô, bora tirar o rastro aí, mano? Vou chamar o resto do pessoal, beleza? Vou chamar o resto do pessoal aqui, ó Vamos aqui nas casas do pessoal Deixa eu ver se é que tem alguém que mora aqui Será que tem alguém que mora aqui, mano? Ah, mora sim, ó E aí, Breninho? Beleza, mano? Salve! Ô, da hora Caramba, essa Amarok tá muito louca, hein, mano? Bora tirar o rastro, mano? Vambora! Bora, bora, bora Vou na casa aqui Calma aí, vou na casa de mais um aqui Cadê? Deixa eu ver Ah, Rodrigo É, Rodrigo Salve! E aí, firmeza, mano? Ô, tá parecendo relâmpago marquinhos isso aqui, mano? Eita! Olha só, vendo relâmpago marquinhos Aí é top, hein? E aí, vou chamar mais do pessoal, mano? Ah, já tá ali, ó Tá ali, ó Então, o Nicolas tá ali, ó E aí, Nicolas? Firmeza, mano? Salve! E aí, bora no rachinha hoje? Tá afim? Bora, vamos Olha só, salve! Nossa, salveiro tá louco, hein, mano? Vamos aí, pessoal Vambora? Vamos no comboio? Acho que a gente chama Ixi, agora havia tudo ali, ó Vamos, todo mundo Calma aí, deixa eu pegar meu carro aqui Aí você se posiciona aí, pessoal Calma aí, deixa eu pegar meu carro aqui Beleza, peguei meu carro aqui agora Mas eles pegam o pessoal Vamos lá, vambora, vambora Aê, cadê? Calma aí Eita, meu carro não quer ligar mais, não Deixa eu ver Eita, cara Meu carro não quer ligar mais, não, pessoal Ó Aí, ligou, ligou, ligou Vai dar sem combustível ruim Vamos lá, vamos aí, pessoal Bora, bora no comboio Bora no comboio Só cola, só cola Liga o pisca-alerta aí, ligado Opa, tem que tomar cuidado, mano Vamos andar devagar Calma aí Aê, beleza Não, devagar, pessoal Tá dando tranquilo Vamos lá, todo mundo Vambora Ó lá, opa Tem que ser devagar, mano Vambora Vamos indo Ixi, as viaturas Tá tudo ali Olha só Os caras viram logo ali A favela, mano Vamos andando, pessoal Vamos andando de boa Olha lá, as viaturas Do mundo indo aqui As amarok Vamos lá no mercadinho Lá, mano Vamos lá no mercadinho Agora eu vou acelerar tudo, velho Vou acelerar tudo Quando eu chegar lá, mano Eu já vou logo chamar aqui No cavalo de pau, ó Quer ver, ó Vamos ver se é o som Desses caras Isso tudo mesmo, moleque, ó Chegando aqui, ó Ixi, é lá do outro lado O mercadinho, ó Ah, não deu, velho Achei que ia dar, mano Vamos pegar aqui, ó Ó, chamei aqui, ó Ó Aí sim, mano Vamos daqui da ré agora E esperar então o pessoal Encostar aí, mano Pro nosso racha aqui, ó Bota do outro lado aí, mano Deixa eu ver Aqui mesmo, ó Bota do lado, bota do lado Aê, chegou Vamos aqui desligar o nosso carro E vamos aqui já tirar a lona, mano Já vou aqui tirar a lona Já vou aqui, ó Baixar o som E aí, mano Os pessoal aqui já che... Eita, parece que o aviator Ele pro outro lado, moleque Mal pensou aqui Já se ajustou aqui, ó A Zamarok E aqui chegou então A Saveira do Relâmpago Marquinhos É isso mesmo, moleque Ô pessoal da Saveira Fala o seguinte, mano Vem um pouco mais pra cá Mais pra frente Pra gente ver então Como é que vai ficar O som da Zamarok E depois a gente vê aqui O da Saveira G4 Depois vê as duas, beleza? Vai mais pra frente aí, mano Levanta a suspensão Deixa na parede Pode deixar na parede Aê Você também, ó Saveira Essa aqui também, ó Deixa ela mais pra lá Pra parede Que a gente então Vai começar aqui O som então Pelas das Amarok Fechou? Já, ó Levanta a suspensão Isso, moleque Então, pessoal Agora vocês já veem então Só o som pesado Então Das aí Das Amarok Se liga só E aí Vocês viram O som do som dos caras Você é doido, mano Toca demais Agora a gente vai ver Tudo junto Então, pessoal Se liga só Que agora é só Super draco E aí Vocês viram o som? Sai louco Qual será que é o melhor Som da quinta Chegou as viaturas Eita, eita, eita Eita, moio Moio Eita, molequinha Eita, eita Chegou mais um Tanto que chegou, véi Eita, vem Corre, corre, todo mundo Corre, todo mundo Corre, todo mundo Corre, corre, véi Corre, véi Eita, moleque Eita, moleque Corre, 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 mano Corre, mano Corre, mano Bora, bora No carro, não liga, véi Vixe, mano Vixe, vai morar Eita, eita Então, tanto de viaturas Chegou, véi Corre, corre, mano Corre, véi Corre, véi Vixe, os caras vão pegar aqui, mano Bora, 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 véi Bora, véi Eita, moleque Do céu Bora, bora, bora Nossa senhora Vamos lá, vamos lá Vamos acelerar aqui, moleque Vamos acelerar aqui, não O negócio aqui ficou doido, moleque Mano, vamos fechar tudo aqui, véi Será que os caras estão vindo atrás aqui? Vamos ver, moleque Vamos ver Olha lá Olha o tanto de viatura, mano Cê é doido, velho Caramba Chegou O céu Ela tá travando e tudo, mano Eita, moleque Eita, moleque Vai, bora, bora Bora, bora, bora Mano, bora, mano Cadê os caras? Os caras passaram tudo direto Ixi, agora, moleque Agora Vamos lá, vamos lá, mano Vamos acelerar aqui, ó Deixa eu olhar pra trás, véi Deixa eu olhar pra trás E tá vindo uma, duas, três, mano Tá vindo três, tá vindo três Mano, acelera, véi Acelera Opa, opa Freia, freia, freia Caramba, véi Olha só, mano Vamos embora Ixi, olha lá Os caras tá vindo Os caras tá vindo junto Olha lá Uma, duas, três Ixi, mano E agora, véi Vamos aqui Vamos acelerar tudo, mano Vamos acelerar tudo Que aqui o negócio morreu Bora, 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 bora Aê, beleza Agora ficou suave Agora ficou suave Agora tá bom, mano Agora tá bom Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vamos acelerar tudo aqui, ó Vamos ver, vamos ver, mano Vamos ver, vamos lá pra trás Cara, ixi Os caras tá vindo lá ainda Olha só, mano Olha a palha, véi A palha tá andando demais, mano A palha Olê Ixi O cara tá voltando Opa Volta, 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 volta Ixi Eita, cara E tem agora Ixi, agora tá tranquilo Agora tá de boa Olha lá Olha o palhuzinho, mano Ixi, o palhuzinho tá vindo, hein Caramba, véi Mano, tem que tentar se esconder aqui, véi Olha lá Olha o palhuzinho vindo, moleque Ixi, outro lado Ixi, véi Tá logo dentro lá do negócio, véi Mano, acelera agora Agora tá tranquilo de boa Ixi, olha a viatura ali, moleque Olha o outro Vai, mano Vai, parceiro Vai, parceiro Acelera isso aí, dói Acelera isso aí, mano Fica aí moscando, não Se moscar, os caras pegam, véi Cadê o chuveiro? Será que já tá suave? Ixi, tá vindo camara Tá vindo camara agora Agora tá vindo camara, moleque Agora o negócio vai ficar doido Ixi, véi E agora, mano Tá vindo camara aqui? Mano, o que que eu vou fazer agora? Vamos ver, vamos ver Vambora, vambora Eita, cara Já passou pra lá? Eu também vou, hein Cadê, cadê? Tá tranquilo, tá tranquilo Já despistei de um Já despistei de todo mundo, mano Será? Eita, acabati sem querer Deixa eu olhar Cara, eu acho que eu dei fogo, hein Eu acho que eu dei fogo, hein, mano Dei não, olha lá Os caras lá do outro lado lá Eita, volta, volta, volta Estão lá do outro lado lá Quer ver quem vai vim entrar nessa rua aqui? Falei, mano Falei Ó Olê Vai, moleque Vai, moleque Acelera, moleque Acelera Eita Vai, 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 vai Bora, bora Olê Olê Eita, viu? Eita, viu? Eu tenho as viaturas agora Agora o negócio ficou doido Eita, caramba Ixi, véi Perdi muita velocidade, hein? Perdi velocidade Olha lá As viaturas vindo, ó Olha só, mano Caramba Tem que olhar pra frente, véi Tem que olhar pra frente, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu olhar pra ver Então, olha lá Ixi, vai tombar Ixi, vai bater Quase bateu, ó Caramba, viu? Mano Os Corolla tá andando, hein? Mano Chega os catacolados comigo aqui, ó Olha lá, olha lá Bora relampar com o Marquinhos Bora relampar com o Marquinhos Acelera isso aí, meu filho Acelera, doido Acelera Ixi, os outros bateu lá Não aguentou, não Não aguentou a fuga, não Cara, eu tenho que me esconder, mano Tenho que me esconder Se eu não me esconder Eu não vou conseguir aqui Dar fuga nos caras Eita, mano Nossa, velho Eita Calculei errado, calculei errado Deixa eu dar fuga, hein? Dei fuga, dei fuga, dei fuga Dei fuga? Dei fuga Dei fuga aqui, ó Vambora Vou acelerar aqui, moleque Vambora, vambora Vambora, moleque Bora Cadê o policial aqui, moleque? Que olhei Olhei também Vambora Vambora Vamos lá, moleque Vamos lá Ixi, cara E agora, velho Agora o negócio ficou doido, hein, mano Bora Acelera Olha lá, olha lá A abertura Ixi, mano Eita, agora morreu Eita, cara Ixi Vamos pegar Parei não, senhor Parei não Ixi, parei Parei mesmo Ó Ó Ixi, tanto, 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 tanto Ixi, moleque Ixi, então os caras vão me prender Vão me prender não, senhor Vão me prender não, senhor Vão me pegar não Que aqui o rei da fuga O rei da fuga não se entrega não, hein Não me entrega fácil, não, hein Olha lá, ó Vamos lá Ixi, bateu Eita Os caras batendo tudo ali, ó Nossa senhora Ali os caras vão me pegar não, moleque Bora, bora, bora Vão bora, vão bora, moleque Mano, tem que me esconder logo, velho Tô demorando demais, mano Ixi, velho Bora, bora, velho Bora cá Acelera, mano Tá parecendo uma celeira, velho Ah, na trade Ah, é uma Passa aí Vai passar, passa aí Sai, sai, sai Bora, bora Ixi, mano Será, será? Será? Mano Já era, velho É fuga, mano É fuga, velho É fuga, moleque É fuga porque nós aqui é monstro, moleque Ó Vou até dançar, mano Vou até dançar porque a gente conseguiu dar fuga Em quatro viaturas Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um forte gravar, valeu Tamo junto É nóis